Música Tarde de quarta-feira em Iguatú E o Demutrão visitando aí todos os pontos de mototáxi Nesse momento aqui na praça com o Leon Belisario O Leon Gomes Filho, comandante Do Demutrão no Iguatú Fazendo um trabalho de conversa e abordagem Aos mototáxis de Iguatú Viaturas e agentes do Demutrão Em campo na tarde desta quarta-feira Agora estamos no ponto de mototáxi Da praça da Caixa Econômica Tem agentes do Demutrão Inclusive o Coronel Gomes Filho Chegando aqui na praça Da Caixa, onde tem também Vários mototáxis que trabalham nesse local Mas é firme acompanhando esse trabalho De regularização, de regulamentação Dos mototáxis que ainda não regularizaram Durante o início desse ano O trabalho está sendo feito em todos os mototáxis de Iguatú Mas é firme acompanhando na tarde desta quarta-feira Nós recebemos o ser Obrigado.